Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos ver como criar uma conta de educador no canva.com para que você e seus alunos possam utilizar os recursos pagos do Canva sem gastar nada. Além disso, você vai poder criar turmas com seus alunos dentro da plataforma Canva e utilizá-la como mais um recurso pedagógico. Vambora! Muito bem! Então, eu já estou aqui, eu já tenho uma conta no canva.com e o que eu vou fazer é vir aqui em cima, no planos do Canva, vir em Educação e vai aparecer aqui essa mensagem, Canva para Educação. Eu vou clicar aqui agora em Registre-se Agora. Ele vai aparecer aqui para mim essa janelinha, onde eu vou clicar aqui em Solicite Já Sua Verificação. Aqui eu vou colocar meu nome. Vou colocar aqui a escola que eu trabalho. Vou colocar aqui o site, se eu quiser, da escola e vou apertar em Continuar. Agora ele pede aqui um documento necessário. Esse documento que você vai poder enviar é uma carteirinha da escola que diga que você é professor ou talvez uma declaração da sua escola dizendo que você é professor. e você pode tentar também colocar aqui o seu contra-cheque. Então, basta clicar aqui e enviar a sua documentação. Agora eu vou clicar aqui em Enviar. Aqui ele vai me perguntar algumas coisas como o que eu vou fazer no canva. Você pode simplesmente pular essa parte. E agora vai apertar aqui em Continuar. E agora você vai aguardar para que a sua conta seja aprovada. Caso a sua conta não seja aprovada, você vai poder enviar depois um novo documento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhecer aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante. E dá uma olhada nos nossos vídeos aqui do Canvas. Tem tudo o que você precisa saber sobre educação em diversos vídeos aqui. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto